Dragon Ball 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 Versão Brasileira Alamo Dragon Ball Z Posso ressentir o perigo e o caos E ninguém agora vai me amedrontar Como a minha mente voa mil lugares E a imaginação me dá forças pra voar Sonhos desejamos alcançar Ser alguém com um poder maior que você já tem Liberdade é correr pelo céu Sempre unidos vamos triunfar E se a nossa luta é pra valer Vou mostrar meu valor Dragon Ball Z Meu compromisso é sempre vencer Liberdade Nova era vai chegar Energia Tenho para usar E com alegria de viver Ninguém vai me deter Dragon Ball Z Meu compromisso é sempre vencer Versão Brasileira Alamo Dragon Ball GT Seu sorriso é tão resplandecente Que deixou meu coração alegre Me dê a mão Pra fugir desta terrível escuridão Desde o dia em que eu te reencontrei Me lembrei daquele lindo lugar Que na minha infância era especial para mim Quero saber Quero saber se comigo você quer me dançar Se me der a mão eu te levarei Por um caminho cheio de sombras e de luz Você pode até não perceber Mas o meu coração se amarrou em você Que precisa de alguém Pra te mostrar o amor Que o mundo te dá Meu alegre coração palpita Por um universo de esperança Me dê a mão A magia nos espera Vou te amar por toda a minha vida Vem comigo por este caminho Me dê a mão Pra fugir desta terrível escuridão Vamos, 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 vem comigo Vamos rumo ao paraíso Um lindo as forças Nossa maior tem que tornar Exploderá Posso sentir Meu coração se energizar Dentro de mim A aventura vai começar No céu azul Por entre as nuvens Vou te levar E todo o mal Cada inimigo vou derrotar A emoção de combater Os mais fortes até o fim Me vai superar toda a dor Seguirei em frente Sem nenhum demor Voar, vamos, vem comigo Nossa hora é agora Voando ao vento Posso ser livre outra vez Voar, vamos, vem comigo Amanhã é um novo dia Na sua alma está O que você sempre sonhou encontrar Dragon Ball